E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo no meu canal Marcelo Star 19 Ó, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no meu canalzinho Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações Deixa aquele like, comenta, porque tudo isso ajuda a engajar o meu canal Hoje o vídeo vai estar muito legal, que é tipo uma competição de torta Aqui, ó, gente, a nossa tortinha já fiz aqui Fiquei os 20 minutos batendo lá na batedeira o chantilly Então já deixa aquele like, né, pra fortalecer o canalzinho Então, ó, eu e o Cícero, meu assistente, a gente vai fazer perguntas um para o outro E quem errar vai levar o quê? Uma torta na cara Assistente, solta a vinheta Solta a vinheta, produção Simbora! Então, gente, como eu tava falando pra vocês Vão ser 10 tortinhas dessas, certo? E eu vou fazer 5 perguntas E o Cícero vai fazer 5 perguntas Relacionadas ao nosso relacionamento No caso, o namoro, né? Então, quem errar vai levar uma torta na cara Vamos lá, então? Então, gente, vamos começar A gente vai tirar o quê? Para o ímpar? Para o ímpar Você ganhou Eu ganhei Então, eu vou começar fazendo uma pergunta Se ele errar, ele vai levar o quê? Torta na cara E tem 10 segundos pra responder Primeira pergunta, vamos lá Qual a minha cor preferida? Rosa Acertou Eu levo sorte na cara? Lógico, eu acertei Você leva Você sacou de ovo velho Você sacou de ovo Tá louco Você cagou Eu tô conseguindo enxergar Ah, sacanagem Você vai ver também Vou ler o que faz mesmo Vai Qual o presente que ele deu Que eu mais gostei Qual o presente que eu lhe dei? Ele deu o que eu mais gostei Nossa Um celular? Errou Tênis da Adidas Você deu lá no shopping, né? Mas você nunca falou nada pra mim Mas é o que eu mais gostei Ô, Cícero, você vai ver só, velho Olha aqui que sacanagem Não tô conseguindo nem enxergar Você tá limpando você? Não Você vai ver também Você tem que limpar essa tua cara Qual é a música dos Backstreet Boys que eu mais gosto? Não, você apelou Eu ia saber que era tenso Você era o presente que você mais gostou? Dez Ele vale, eu não conheço Não Não, você é calmo Errou Não, mas... Não, não Não, não Não, não Não, não Nossa, mãe Porque eu tô violenta E pode chegar mais pra cá pra você aparecer na câmera Mas só eu que eu vou pagar mico Deixa eu lavar a mão Nossa, Célia Ô, Cícero, não vai lavar a mão Você tem que estar cortando ali Não, é rapidinho, só vai Vai, tua vez agora Nossa, sacaneou, hein, mãe? Sacaneou, você tem que sacaneou É... Já fez duas, agora é a terceira Qual a série que eu assisti com você que eu mais gostei? Sério? Que você já assistiu com mim que você mais gostou? É Super natural Quase, dois anos e meio Ah, é Eu sou natural, foi a segunda Quase Vai vendo, é só eu vou levar a torta na cara, não? Qual o pior presente que você me deu? Deu ser fácil Tá vendo? Não, não faço não Você me trouxe Dez Espeitador É As perguntas que você faz Mas Mas, ô Cícero Eu então fui gente boa com você Agora, tua vez Ah, ó, Cícero Essa aqui foi um tia, ó Muito fácil Qual é a cor que eu mais gosto? Azul Certo Eu não fui bonzinho com você Ó, Marcia, você sujou toda a minha roupa, cara Ué, você sujou o meu cabelo? Agora que sou eu? Ah, não, eu que faço pergunta Ah, não, o Cí faz Você não É eu? É Nossa, tem chantilly até no meu nariz Então O meu também, né? Sabe? Oito Qual o meu filme preferido? O filme que eu mais gosto Meu filme preferido Você gostou mais de ver? É, o filme que eu mais, de todos que eu mais gosto Nossa Nossa, não é? Ué Você falou pra mim Vigadores? Não Homem de ferro, homem de ferro, cara Não é homem de ferro? Lance Forbes Ah, é Engole, gente Você vai jogar no meu nariz, velho Eu não estou dentro do nariz, velho Você viu? Ah, não posso fazer nada Vai Talvez Ah, Dundoquinha tem que ficar indo lavar a mão Toda hora Você não vai lavar o rosto Não vai Não vai Chega mais pra frente Ah, deixa eu ver aqui Agora Nem eu Nem eu Nem eu Nem eu Entendo minha letra Qual o venhão que passamos juntos Que eu mais gostei O ano O ano do venhão Que eu mais gostei Que lugar? Foi aquela vez Que o teu primo Marcel Que a gente passou lá na Lá em cima Na casa Daquele rapazinho Eu achei que você acertava Realmente foi o que eu passei com o Marcel Mas foi lá no canecão 2011 O último que eu passei com ele Achei que você acertava Quase Se você não fala muito O que você passou com o Marcel Ia dar como uma vitória Para você Ainda tem uma pergunta Ainda tem uma pergunta Uma menina Uma boa Então Ai, ai Tô puro Como é que chama isso aqui mesmo? Qual o chantilly? Qual a minha comida preferida? Como é, mãe? Minha comida que eu mais gosto Dez Bife com barata frita Não É o que? Lasanha Ah, mentira Você gosta de bife com barata frita, Marcel Lasanha Não, mas você não vai ganhar lasanha É lasanha sim Vai, Marcel Não Eu tenho uma pergunta De volta Você vai pegar a cruz Você vai pegar a cruz Você vai pegar a cruz Não Qual viagem nós fizemos Que eu mais gostei Nós fizemos juntos Qual viagem? É É, muito grande Gente, só foi pra praia Só Praia? Foi pra praia várias vezes Qual das praias Que foi a minha pessoa Que eu mais gostei 2008 Que a gente foi lá Com o rapazinho O Iber E a Larissa Nossa Yeah 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 Não Vem Vem Bom, gente E é isso Espero que vocês tenham gostado Tenham se divertido Quem ganhou, Cícero? Você ganhou, Cícero? Eu não perco Você me paga Você vai ver Vai ter revanche Sacanagem Gente, se gostou Deixa o like E até semana que vem Vocês tenham gostado Desde já Muito obrigada E tchau, tchau 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 Obrigado.